Desde o início, antes mesmo da publicação que a doutora Schwartz ia fazer, ela já começou a ter oposição a isso, a publicação dessa descoberta. Tanto é que, numa entrevista que ela fez, ela relata que um dos revisores do artigo, da publicação, ele recebeu, viu todas as técnicas, toda a metodologia que foi utilizada, e aí ele mencionou o seguinte, gente, eu não me importo com o que os dados que vocês encontraram afirmam, não me importo com isso. E ele tinha total certeza de que aquilo que ele tinha encontrado não era possível, não era possível que ele tivesse encontrado a presença de vasos sanguíneos persistindo aí por 60 milhões de anos, né? Então ela perguntou, ela fez uma pergunta para ele, mandou para o revisor, a pergunta foi a seguinte, quais dados que te convenceriam então? E aí ele devolveu com uma resposta falando, nenhum, não há dados que consigam me convencer de que isso é verdade. Então, até hoje ainda, existe boa parte da comunidade científica que se opõe a essa descoberta lá de 2005. Mostra resistência, mostra incredulidade, porque acredito, pois a taxa de degradação das biomoléculas, né, quando a gente vai olhar a taxa de degradação, decaimento dessas biomoléculas, ela é extremamente menor, inferior do que 60 milhões de anos, por exemplo. Então, alguns autores, eles buscam refutar essas ideias, essas descobertas, alegando que, em ambientes que, provavelmente, aquele ambiente onde o T-rex foi formado era um ambiente marinho, a presença ali de bactérias, né, de esteiras microbianas, tapetes microbianos, poderiam ter formado ali, então, um tipo de mimetização daquela, daquela, daquela molécula preservada, e aí teria feito, então, com que a mineralização não ocorresse. Mas, mesmo assim, atualmente, o que nós conseguimos ver, a doutora Schweitzer depois entrou ali publicando novos artigos, utilizando novas técnicas, e todas as vezes que ela refazia essas análises, várias e várias vezes, ela conseguia ter ali, a conclusão, mantinha-se a mesma, a conclusão era a mesma, tratava-se de uma amostra de tecido original do sangue de um T-rex. Uau, né, então, foi uma descoberta realmente impressionante. Seria mais fácil, pra eles, se essa fosse uma descoberta isolada. Se 2005, a doutora Schweitzer e o fêmeo de T-rex fossem uma descoberta isolada, única, era muito mais fácil ser refutado. Mas, não é isso que a gente tá enxergando nos dias de hoje. Depois dessa, afloraram, então, diversas novas descobertas. E aí, começou a encontrar-se, então, a presença de tecidos moles, partes moles de organismos, em dinossauros, em répteens, em vertebrados, mamíferos, em aves, até mesmo em vegetais, já foram encontrados. Eu quero, novamente, compartilhar aqui com vocês um slide aqui, só um momento, onde nós temos, então, algumas revisões bibliográficas. Aqui, então, tá a doutora Schweitzer, né, então, ela fez algumas revisões e fez novas análises, utilizou diversas técnicas de microscopia, cromatografia, espectrometrias, pra confirmar que realmente eram vasos sanguíneos. Inclusive, tem uma entrevista, um documentário, onde ela fala, né, que até cheirava, né, aquela cheira de podridão. Tinha o cheiro, ainda, da amostra ali presente, que era muito similar quando você tem uma amostra de tecido podre, por exemplo, de um museu lá de 200, 300 anos, de uma amostra presente lá. Aqui eu tenho, então, eu peguei, tem várias revisões, mas eu coletei algumas revisões que foram feitas, inclusive algumas de brasileiros pioneiros aqui, que são nem um pouco conhecidos da turma, né. E aí, essas revisões, elas mostraram a quantidade de publicações que já foram feitas da presença de tecidos moles em organismo. Eu peguei aqui umas mais recentes, por exemplo, em 2015. Em 2015, esse autor, fazendo aí uma análise só com espécies de dinossauros, no caso, não avianos, porque pra comunidade científica, as aves seriam dinossauros, né, ainda, mas esses dinossauros não avianos, que teriam vivido no passado, já foram encontrados seis espécies de dinossauros com presença, então, de partes moles. E aí, a gente tem aqui, né, além do fêmur de T-rex, pela doutora Schweitzer, já foi encontrado, por exemplo, fêmur de brachilofossauro, com proteínas, elastinas, colágenos. Já foi encontrado chifre de triceratops, lá nos Estados Unidos também, com presente tecido fibrilar. Em 1966, olha só, há quanto tempo atrás, foi apontado que, provavelmente, um osso de tarbossauro, ele já tinha ali canais vasculares, presença de vasos sanguíneos. Em 1998, anterior à doutora Schweitzer e sua publicação, já foi confirmado que, de fato, eram canais vasculares. Foram encontrados pigmentos de pele, imagina só, pigmentos de pele, como melaninas, carotenoides, que já foram encontrados, também espécies de piscitaos da África do Sul e da Mongólia. Lá no Museu de História Natural de Londres, tem um iguanodon, que todos esses são espécies de dinossauros, né? Esse foi analisado também lá, o seu esqueleto encontrou-se, então, proteínas não colagenosas. Então, uma revisão aí, feita pelo Bertazzo, em 2015. Aí, em 2019, eis que um dos artigos mais bombásticos, né, que fez aí uma revisão gigantesca, pegando taxons diversos, abrangendo mamíferos, répteis, dinossauros não-avianos, peixes, e aí ele descobriu que já tinham sido feitas 88 publicações de descobertas de tecidos moles em fósseis. Em 2020, um ano depois, ele fez uma... reavaliou o seu trabalho e aí ele aumentou a quantidade para 110. Olha só quantos artigos publicados, né? E aí eu quero destacar aqui também o artigo do Everton Fernando Alves e do... junto com o Márcio Freiber, né, Machado, em um ano de 2021, onde eles pegaram apenas espécies de répteis alados, no caso pterossauros, e só répteis marinhos, né, porque dinossauros são os terrestres. Daí a gente tem os répteis alados, como são os pterossauros, e tem os répteis marinhos, como mosasauros, plesiosauros e quichiosauros, e aí eles descobriram três espécies de répteis alados com presenças de melanina, né, então pigmentos de melanina em pterossauros. Adivinha de onde? Lá, né, no Ceará, lá Santana, lá na região do Araripe, né? Então encontrou-se lá dois pterossauros com presença de melanina, descobertas de paleontologia molecular brasileiras. A gente costuma pensar que não tem esse tipo de pesquisa no Brasil, né, só nos Estados Unidos, mas no Brasil também tem pesquisa em paleontologia molecular. E aí, oito espécies de répteis marinhos também foram encontrados com presença de partes moles. E aí, galera, eu trouxe aqui uma lista pra vocês, e eu resumi, tá? Eu peguei os principais de já foram encontrados. No ano de... na década de 90, foram encontrados fósseis de esponjas, né? Esponjas, né, esponjas lá na Colúmbia Britânica, nos Estados Unidos. Não, perdão, Colúmbia Britânica, lá na Inglaterra, né, Reino Unido. E aí, foi encontrada presença de quitinas nesse tipo de organismos, organismos marinhos. Já foi encontrado também quitinas, que são proteínas especiais em vermes marinhos fossilizados, em extratos que chegavam aí a mais de 500 milhões de anos atrás, dentro de uma suposta cronologia evolutiva, né? Restos orgânicos de folhas, araucária. Araucária já foram encontradas, então, com restos orgânicos de folhas, também de cicadáceas, gínicos, anfíbios, medula óssea de uma rã, músculo inteiro de uma salamandra, quitina em escorpião, saco de tinta em lulas, não é uma parte mole, é o saco de tinta, né, o que conserva a tinta das lulas, foi conservado também, foi encontrado na Inglaterra. Equinodermos já foram encontrados também, presente em partes moles, tem caramujos, tem, como eu falei pra vocês, vegetais, espécies de aves, e aí que entra na minha área, né? A minha área, junto com o Everton Fernando Alves, a gente tem feito essa pesquisa juntos, mamíferos. Num estudo que nós estamos levantando, o nosso levantamento já chegou a mais de 40 mamíferos tecidos preservados em depósitos, tecidos moles preservados, tecidos não resistentes, né, preservados aí em depósitos não favoráveis a esse tipo de preservação. Então, cabe a pergunta, será que realmente essas moléculas, essas biomoléculas, foram fossilizadas há milhares ou milhões de anos atrás, e teriam resistido tanto tempo à ação da decomposição, a toda a questão do transporte, de sedimentação ali, né? Será que teriam sobrevivido tanto tempo, e hoje estariam intactas e originais? Ou, quem sabe, essa fossilização não foi muito mais recente do que a gente imagina? Então, como eu disse pra vocês, eu não trouxe aqui respostas. Eu tenho, tinha muita mais coisa pra falar, mas, na verdade, é a primeira vez que eu venho aqui falar sobre esse assunto, na verdade, tava até um pouco aí preocupado, né, porque são tantas coisas pra se falar, mas fico aí à disposição agora, pra gente discutir, agora pra gente dialogar, eu sei que tem aí gigantes também, dinossauros do assunto, que poderão participar junto desse nosso diálogo sobre tecidos moles presentes aí em fósseis. Foi um prazer, obrigado. Obrigado, Wellington. Então, agora, a gente tem um espaço agora pra aqueles que, assim, quiserem, questionarem o nosso palestrante aí, tirarem alguma dúvida referente a algum assunto referente à palestra. eu vi que nós temos algumas perguntas ali no chat pelo YouTube, Wellington. Tem uma pergunta ali de um... de entropia genética, ele fala, no estômago dos mamutes da Sibéria, foram encontrados alimentos de clima tropical? Olha, esse tipo... Eu não tenho... Essas respostas eu não tenho. Vou ficar devendo aí se for encontrado, por exemplo, folhagens, né, de clima tropical. Mas é provável, se a gente levar em consideração que antigamente a biogeografia desse tipo de plantas, né, era muito mais extensa. Só que se eles viverem uma época do gelo, também tem a questão de espécies que estavam adaptadas àquela região. Então, é possível que mamutes que estivessem antes da época do gelo, se foram fossilizados e conservados, talvez tenham aí encontrado alimentos, né, preservados aí no seu interior do seu estômago que remetam a um tipo de clima tropical. Mas a maioria dos mamutes que nós temos conservados ainda são mamutes de depósitos glaciares ou interglaciares. Então, já era da época do gelo. Interessante. Ele tem mais uma pergunta. O contexto da fossilização de animais continentais completos gigantes é necessariamente muito catastrófico? Tem muita coisa para se falar, né, porque para ter uma preservação excepcional, nem estou falando de preservação de tecido mole aqui, preservação excepcional, aquela que a gente viu, onde o corpo inteiro do organismo é mineralizado, é necessário, os próprios evolucionistas, né, dizem isso, a comunidade paleontológica aceita isso, de que a presença de água, de ambiente marinho seria ideal para esse tipo de preservação. Então, e aí a gente encontra fósseis, né, preservados como peixes a quilômetros de distância da zona marinha, próximo ali às costas oceânicas, então a coisa realmente é impressionante e sensacional. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode abrir o seu áudio, pode fazer direto. Boa noite, Luiz, boa noite, Augusto, Diego de Porto Alegre, biólogo professor aqui, e esse tema é muito pertinente, né, nós trabalhamos esse assunto com nossos alunos, mas uma pergunta, e foi muito produtiva a palestra, obrigado, uma pergunta que me veio à mente, assim, como é que hoje, né, 2021, a comunidade científica desta área, né, tem encarado esses novos trabalhos aí que foram apresentados, eles continuam silenciando ou alguns estão aí, continuam, né, tentando argumentar, você falaste sobre a questão das bactérias, né, e estengado o peso, assim, ou alguns, mesmo entre os evolucionistas, têm trazido outras propostas para tentar explicar essas diversas biomoléculas encontradas aí? São três atitudes, né, eu costumo dizer, primeiro, colocar de lado, né, como você falou, escantear mesmo esse tipo de trabalho, então, a gente tem aqui o exemplo do Everton e do Márcio, né, não é qualquer revista que aceite esse tipo de publicação, a gente vai tentar, por exemplo, publicar o nosso trabalho em algumas universidades, das revistas dessas universidades, e rejeita, né, por ser um tema, de fato, bombástico, que vai contra as ideias tradicionais e da sabedoria, da sabedoria comum ali deles, né. Tem o segundo ponto, que aí é negar, tem muita, muitos que são negacionistas mesmo, negam que isso possa ser real até hoje, então é uma batalha ainda. A doutora Mary Schweitzer, por exemplo, ela é uma doutora evolucionista, então fica aí até algo para a gente se pensar, né, se uma evolucionista está aceitando isso, e tantos também evolucionistas estão trabalhando com paleontologia molecular e já estão aceitando rever os seus conceitos antigos, né, então é de se pensar. E outra situação é a questão lá de você tentar aplicar a ideia de uma contaminação bacteriana, seja no momento em que o fóssil foi formado, ou mesmo durante a retirada desse fóssil, dessa amostra ali, pelo próprio ser humano, pelo paleontólogo, a hora que ele vai retirar esse fóssil dali, e aí ele pode acabar contaminando com bactérias, só que como a gente viu, todos os procedimentos que são feitos em laboratório hoje, hoje em dia, com paleontologia molecular, são esterilizados e conseguem aí mostrar que não há presença de tapetes microbianos, esteiras microbianas nesse tipo de ambiente, então realmente, e aí você tem um, não é algo isolado, né, como eu ensinei para vocês, tem amostras que já estão chegando a mais de 200 amostras de tecidos moles, e a gente está revisando isso, está indo atrás de informações, até porque esse tipo de busca não é fácil, a gente tem um trabalho muito difícil, porque como são coisas que estão lá no negacionismo, estão dentro do negacionismo, na parte de tentar refutar isso, esse tipo de descoberta ele é colocado mais como, de forma implícita em um artigo, então ele está lá de forma implícita, e aí o cientista tenta passar o pano ali, mas a gente está fazendo esse arcabouço de migalha por migalha para tentar recuperar esse tipo de informação, e aí a gente já descobre, por exemplo, artigos que remetem à década de 60, que já vinham se falando disso, então a Mary Schweitzer, não é que o trabalho dela foi o primeiro, foi o pioneiro, não, já tinha um bem antes dela, só que o dela que foi o bombástico, mesmo devido ao nível de, a metodologia científica que ela usou, foi algo realmente impressionante, e que trouxe aí uma oportunidade para nós, como paleontólogos da área, para que nós possamos realmente fazer novas descobertas seguindo metodologias cada vez mais aprimoradas. E aí o Everton Alves falou o seguinte, aqui no bate-papo, que teve uma multidiberesófica, acho que é assim que menciono, que continha plantas tropicais no estômago, então, foi confirmado. Mas é assim, a gente vai lutando para tornar cada vez mais a paleontologia molecular como algo que realmente tem que ter o seu espaço. E já está conseguindo, aos pouquinhos, aos pouquinhos a gente vai conseguindo esse espaço. Eu mencionei para vocês o caso do mamute, né? Hoje, a taxa de decaimento, mesmo em depósito glacial das amostras de DNA, o último estudo que foi feito, a taxa de decaimento, a cerca de uns 150 mil anos atrás, o DNA já deveria ter sido totalmente degradado. Só que já foi encontrado um cavalo com 700 mil anos, suposto 700 mil anos, e um mamute com um milhão de anos. Então, essa taxa de decaimento, ou o cálculo foi feito errado, ou alguma coisa aí não está batendo, essa idade cronológica não está adequada. E aí Legenda Adriana Zanotto